Olá, meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E me trazer hoje pra vocês top 7 queridinhos do momento, aqueles que eu estou viciada. E você aí, também tá viciada no perfume, gente? Eu sou assim, quando eu cismo com o perfume, eu não consigo parar de usar. Eu trouxe aqui pra vocês alguns, dar uma seleção aqui, né, com 7, que eu estou viciada, que eu não vicio só não, gente. Eu vicio já logo em 7, porque aí já tem perfume pra semana toda, né? Fico viciada a semana toda, mas estou viciada nele, gente. Vou contar tudo pra vocês aqui, tá? E aquele que você também deixe pra mim, tá? Qual que você está viciada? Qual aquele que você não quer parar de usar, que você não consegue? Simplesmente não consegue, nem é porque não quer, gente. É porque não consegue. Você me entende? Eu sou desse jeito. Então, bora deixar aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo, Se você gosta de canal que traz muita novidade, muito lançamento, muito pré-lançamento, que deixa aí você atualizada do que que está acontecendo com os nossos perfumes, né? No mundo dos nossos perfumes, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, tá bom? Então, bora lá pra esses maravilhosos aqui que eu separei pra vocês. Gente, tem uma seleção do que vocês vão amar. Vocês vão amar, tá bom? Então, bora lá. O primeiro, tá, gente? É recém-chegado, né? E quando chega, eu já fico louca. Eu sou assim. Olha só, Humor Online. Esse perfume, gente, que super combinou comigo. Esse perfume que eu estou divinamente apaixonada, porque ele realmente eleva autoestima. Ele realmente, gente, é um perfume encantador, que me conquistou de primeira borrifada. E ele tem, gente, vou contar pra vocês, tá? Ele realmente eleva, eleva autoestima, gente. Se você tá caidinha, você não tá lá muito bem, naquele dia que você não tá muito bem, borrifa essa maravilha aqui pra você ver e depois me conta, tá? Bora borrifar comigo, pra ficar cheirosa comigo. Delicinha demais! Que perfume gostoso! Muito gostoso, muito frutado. Tem muitas frutinhas gostosas. Tem resenha no canal, né? Que vocês já assistiram, já? Já assistiu a resenha dele? Gente, simplesmente divino, suculento, tem cassis, tem groselha. Tem uma nota de pitanga que me deixa, assim, simplesmente motivada, porque essa nota de pitanga, ela é maravilhosa, gente. Adoro a nota de pitanga. E a nota de pitanga é bem evidente, desde assim, a dry down dele, tá? Ele, gente, é um perfume que tem ótima projeção e ótima fixação na minha pele. Lembrando você que projeção, fixação e evolução da fragrância, as notas que você vai sentir, as notas que vão se destacar na sua pele, dependem muito, né? Então, às vezes, na minha destaca uma, você destaca outra em você, né? Destaca outra. Então, depende muito, tá? Mas na minha pele teve ótima projeção e ótima fixação, né? Ele tem muitos cítricos, então, até achei que fosse um perfume que não fosse fixar muito, né? Pela estrutura dele, mas fixou super e eu amei, amei. E tô viciada, tô usando, tô usando, tô usando. Ai, que delícia! Apaixonada, gente. O próximo, esse docinho aqui, ó, que é o Pink Sugar. Super doce, gente. Realmente, assim, ele, sabe? Ele tem muitas notas doces, gente. Algodão doce, caramelo, baunilha, fava tonga, então, assim, é muita coisa doce envolvida. Tome cuidado com as borrifadas, por quê? Ele é um perfume, gente, que pode enjoar. É aquele docinho, muito docinho. Então, né, ele tem caramelo, tem fava tonga, tem baunilha. É muita coisa, é muito doce, gente. É muito doce esse danadinho aqui. Então, você pode enjoar, tá? Se tiver temperatura muito elevada, né? Como sempre falo pra vocês, gente, que você tem seu frasco, você usa a hora que você quiser, o dia que você quiser, entendeu? Eu também uso. É só que ele, realmente, em temperaturas elevadas, ele não fica tão adequado, né? Porque esse doce, ele pode, realmente, em temperaturas elevadas, ele pode enjoar, né? Ainda mais eu que borrifo horrores, né? Então, pode enjoar. Então, tome cuidado com as borrifadas, tá? Com a temperatura que você vai usar. Mas é um perfume que eu tô viciada e super viciada. É de poucas borrifadas, gente, olha só. Tô viciada mesmo nele, tá? Agora tem um outro aqui, gente, que já é de poucas borrifadas, tá? Que é o Ossucena, Ossucena da Avatin, gente. Usei esse tanto aqui, né? É um perfume que não precisa de muitas borrifadas, tá? Eu conheci ele, gente, por um amigo maravilhoso, que é o Johnny Togneri, né? Que disse pra mim, esse perfume é a sua cara, esse perfume é a sua cara. Eu comprei e já apaixonei. Apaixonei de primeira, gente, tá? E essa semana eu usei bastante ele, né? As últimas duas semanas eu tô usando bastante. Não é de muitas borrifadas, porque é um perfume cremoso, é um perfume potente. É um perfume poderoso, sim, tá? E é um perfume, gente, assim, bastante cremoso. Muito, muito, muito cremoso. Tem floral gostoso, tem groselha, tem pera, tem cassis. Ele tem um monte de coisas, gente. Só que a avelã dele, a avelã, ela predomina, tá? Essa notinha de avelã, eu achei ela bem cremosa, assim, né? Apesar desse jasmin, essa pera, essa groselha. Mas o que predomina é a avelã, tá? A avelã, ela é danada aqui. Ela é danada. Então, assim, gente, deu super certo comigo. Combinou mesmo, né? Comigo. Ele acertou. Então, assim, gente, essas duas últimas semanas eu tô usando poucas borrifadas, porque ele é potente. Na minha pele fica super, super, super potente, gente. Dou duas borrifadas, fico satisfeita com ele, tá? Esse da Vatim, realmente, a Vatim é show de bola, né? Adoro, gente. Agora, eu vou trazer pra vocês um, gente, que eu conheci, que é Gabriele de Chanel. Através desse decante aqui da Lecine, né, gente, que trabalha com esses decantes, que vem com borrifador, que é muito importante, gente, você borrifar. Tenha uma experiência diferenciada com borrifador, tá? E a Lecine é uma empresa séria, gente, que trabalha com esses decantes, tá bom? Manda pra você, tudo especificadinho aqui, ó, tudo certinho, tá? E temos o cupom de desconto que eu vou deixar aí pra você no comentário fixado, tá bom? Deixa sempre, gente, os contatos da Lecine, pra ir direto pro site, tem várias fragrâncias. Então, tô conhecendo esse Gabriele de Chanel. Gente, tô super chique com esse Gabriele. Apaixonadíssima, tem tuberosa, tem langue, tem jasmin, é radiante, é um floral divino. Eu estou, assim, gente, viciada. Olha só, vou ter que comprar outro. É de poucas borrifadas, não vou ter que comprar outro, gente. Vai virar frasco. Esse daqui vai virar um frasco, realmente, tá? É bom, né, gente, conhecer a fragrância antes de usar, né? Por isso o papel do decante é especial na vida da gente, né? Que gosta de perfume. Por que não dá pra ficar comprando tudo, dando blagem, tudo, né? E eu até confesso pra vocês que eu gosto muito de blagem, tá? Confesso, mas não é legal ficar dando blagem. Então, a gente nem consegue comprar tudo, gente. A gente não consegue comprar tudo que quer. Então, é muito bom conhecer, porque aí você só compra o que você realmente gosta, o que combina com você, né? O que vai cair bem na sua pele, que depende muito, né, gente? Do seu estilo. É como uma roupa que você vai usar, né? Não adianta você usar saia se você está acostumado com calça jeans. Se você gosta muito da calça jeans. Se a calça jeans te deixa confortável. A saia não vai te deixar legal. Perfumes também são a mesma coisa, gente, tá? Então, tem que ver se vai cair bem em você. Se você vai se adaptar a ele, né? Então, esse quebrei aí de chanel, gente, ele vai virar frasco. Estou encantada. Estou usando muito ele, tá? O próximo, gente, é o Ilia Ser, né? Que chegou já tem um tempinho. Mas aí, como a temperatura não estava tão amena, deixei ele no cantinho. E agora estou voltando com a força toda, né? Eu usei algumas vezes, mas não tanto como estou usando agora, gente. Agora, agora estou usando bastante, tá? Porque eu acho que ele é para a temperatura mais amena. Porque ele é cremoso, né? É um perfume, assim, gente, que traz a vanila baiana, a vanila clássica. Junção de duas vanilas, mas não é perfume docinho. Tem resenha no canal, tá, gente? Estou falando aqui mais ou menos para vocês das fragrâncias, mas tem resenha no canal de todas, tá bom? Quer dizer, quase todas. Mas tem aqui de várias. Mas, gente, é um perfume que realmente, tá? Ele não precisa de muitas borrifadas, não é docinho, né? Porque às vezes a gente fala, ouve falar de vanila baiana, de vanila clássica, né? E você pensa aí, ah, é um perfume super doce e tal, mas não é, tá? É um perfume que é simplesmente adocicado, né? Tem um floral branco muito gostoso, mas ele não, simplesmente não é docinho, tá? Mas é uma fragrância que traz mais é cremosidade. Essas baunilhas, elas vieram, né? Para trazer mais cremosidade para a fragrância. Adorei conhecer, gente. E é ambarado. É um perfume quente. Por isso eu disse para vocês, né? Agora que aqui está mais friozinho, né? Na minha cidade deu uma caída da temperatura. Então agora eu estou viciada nele. Essa semana eu usei ele bastante, né? Porque quando chega, eu uso para fazer os testes e tal. E deixei ele um pouquinho de lado pelo fato de que eu achei que ele é mais para temperatura amena. Ele se adaptou melhor, sabe? Ele me deixou mais confortável agora com a temperatura amena. Então assim, gente, show de bola esse ele acerta. O próximo, gente, é um perfume que é pouco falado. Só que eu tenho que trazer ele para vocês. Eu tenho que mostrar ele para vocês que ele é maravilhoso, tá? Eu acho ele, assim, injustiçado no mundo da perfumaria, que é o essencial estilo. Lembrando que a nossa consultora Natura é a Ludmilla, tá, gente? Sempre esses contatos da Ludmilla. Porque além dos descontos, né, que tem no Espaço Digital, nós temos o cupom também de desconto, gente. Sempre deixa o cupom também atualizado, tá? No momento estamos com o Júlio Angel, tá? Todo mês muda, tá, gente? Então o Júlio Angel é o cupom do momento. Deixei para vocês os contatos também da Lud, tá? No Espaço Digital, tudo certinho, tá bom? Esse aqui, gente, é um perfume que eu acho que o frasco dele não combina com ele. Né? Eu acho que o frasco da Natura não foi bem nesse frasco. Porque, assim, um frasco mais obscuro, uma coisa que não tem nada a ver com ele, gente. Porque ele é um perfume, assim, realmente muito frutado, muito epulento. Tem pêssego, tem o damasco, sabe? É um floral divino, divino, gente. Divino. Esse perfume é simplesmente divino. O frutado dele é que me encantou. Porque são muitas frutas, sabe? Tem o pralinê, tem a baunilha. E, assim, as frutas são doces, juntamente com esse pralinê, com essa baunilha que envolve ele todo. Gente, vale a pena conhecer esse danadinho aqui. Eu sou muito apaixonada por ele. Tem ele já tem algum tempo, né? Mas estava no cantinho. Porque vão chegando perfumes, né? Essa coisa toda de experimentar, de fazer os testes. Então, deixei ele no cantinho, gente. Mas semana passada eu peguei ele. E usei semana passada toda. E usei essa semana toda. Usei, usei, usei. Usei com vontade mesmo. Porque ele é divino. Ele é especial, gente. Gosto demais, demais. Porque são frutas doces, suculentas, sabe? Aquelas frutas tipo pêssego damasso que desse gordinho assim pra fragrância, né? Porque tem fragrância que é assim, opulenta, gordinha. Essa que é, juntamente com o floral dele também que é maravilhoso, né? E com o pralinê, com a baunilha, que trazem mais do sor. Então, além dos docinhos da fruta, ele ainda tem o do sor, né? Essência das frutas, também do pralinê, da baunilha, que traz esse do sor todo pra ele. Então, é um perfume maravilhoso. Eu adoro. Vale a pena conhecer. Tô viciada nesse danado aqui, gente. Adoro, adoro, adoro. O próximo, gente, também é pouco falado, né? Não sei, nem se eu trouxe aqui no canal pra vocês já. Tenho ele há algum tempo. Tava escondidinho. Tirei também, que é o Ecos Frescor de Moça, né? É isso mesmo. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. Esse perfume, ele é cor-de-rosa. Ele é esse daqui, ó, sabe? Que você vê. Ele é romântico. Ele é aquele perfume que traz aquele cheirinho frutado, adocicado pela baunilha. Simplesmente adocicado, tá? Não é docinho. Bora borrifar ele, gente? Delicinha demais. Meu Deus, que perfume gostoso. Sabe aquele perfume que traz um aconchego pra você dormir, pra você ficar... Gente, olha, com esse tempinho de frio, sabe? Pra você assistir televisão com o seu amor. Que também tem esses momentos gostosos, né, gente? Não é só aquele momento que a gente quer abalar, quer arrasar, aquela coisa toda, não. Tem o momento do aconchego, né? Você fica juntinho, usa essa fragrância com esse tempinho fresquinho. Que tá? Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Vale a pena você conhecer esse Ecos Moça, gente. Que eu acho ele divino, sabe? Ele é simplesmente cor de rosa. Ele é esse perfume delicado, romântico. Eu sinto isso nele, né? Uma delicadeza, um romantismo. Perfume de princesa. Adoro também, gente, né? Porque nós somos mulheres. Nós sabemos que nós temos várias facetas, né? Nós temos vários tipos de humor, né? Cada dia tá do jeito. Um dia você quer abalar. Outro dia você quer ficar quietinho. Outro dia... Então esse aqui é pra esses dias que você quer esse abraço gostoso. Que esse aqui é como se fosse um abraço, né? Você pode se jogar nesse danadinho aqui, tá? Então, gente, fala aí pra mim qual é o perfume de vocês aí que você tá viciadinha. Deixa pra mim no comentário. Não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Beijo!